Com frequência se coloca para os católicos que o modo como a igreja católica se apresentou ao longo dos séculos faz dela algo diferente daquilo que Jesus e os apóstolos deixaram. O católico, ele tenta responder, tentará mostrar que existe uma linha de continuidade entre a igreja das origens e a igreja católica dos séculos posteriores. Mas então, aquele que contesta vai afirmar como se fosse a coisa mais óbvia do mundo que tudo que veio depois é uma corrupção que não havia nos primórdios. Vai tentar mostrar que certos elementos da igreja católica, que na cabeça deles, discrepam do modo como os primeiros cristãos viviam. Vai dizer que o modo como a igreja católica se organiza, aquilo que a igreja católica faz e aquilo no que ela crê é uma corrupção. Havia, teria havido com o Constantino uma corrupção. Mas aí o católico, ele pode responder. Mas e as cartas de Santo Inácio de Antioquia e de São Clemente de Roma, no final do século I e no começo do século II, e os numerosos documentos que atestam a organização episcopal da igreja no século II, e as atas dos martírios, e as inscrições e desenhos nas catacumbas, e as obras de Santo Irineu e de São Cipriano, e as numerosas intervenções dos bispos de Roma, do Papa, nos séculos II e III, tem outras igrejas atestando o primado romano. Mas isso tudo não demonstra que a igreja católica, tal como ela se organiza, e aquilo que ela crê e a forma que ela pratica, a fé, a religião, não é a mesma coisa que existe desde as origens. Afinal de contas, o que era a igreja deixada por Jesus Cristo e por seus apóstolos? Era uma coisa diferente, em essência, da igreja católica a partir do século IV? Ou a igreja nasceu católica? É isso que nós procuraremos conhecer neste curso. O que nós pretendemos fazer aqui é mergulhar nas fontes históricas dos primeiros séculos da igreja, os três primeiros, até o começo do IV, para observar se já havia ali, naqueles momentos de origem do cristianismo, do chamado cristianismo. Aquilo que é a marca essencial da igreja católica, saindo de certas platitudes que nós percebemos alguns católicos cometerem. Por exemplo, outro dia eu recebi uma mensagem assim, eu falei com um protestante que a igreja católica já existia, porque houve 27, 27, 28, não me lembro agora, papas antes de Constantino. Mas aí ele respondeu que eram bíspos de Roma, que eles eram, na verdade, bíspos de Roma, que não tinham autoridade sobre a igreja. O que eu respondo? Simplesmente, por que essa situação se configurou? Porque ela apresentou um argumento que não é válido para demonstrar nada. Como assim houve vinte e tantos papas antes de Constantino? Aqueles homens que ela alega serem papas foram realmente papas? Ou seja, é um tipo de argumento poeril, que é facilmente derrubado. Porque ele não está alicerçado na natureza das coisas. A mesma coisa, esse é o dizer de um discurso. A mesma coisa. Quando se cita, de modo abstrato, aquele famoso trecho da carta de Santo Inácio de Antioquia aos Esmirnotas, quando ele fala da igreja católica. Onde está o bispo, aí esteja a igreja católica. É uma frase bonita, é uma frase bem que serve como ponto de partida para a discussão. Sim, é o mesmo a uso nos nossos materiais, nas redes sociais. Mas o que este homem estava chamando de igreja católica? Lá no começo do século II. Comecinho do século II. É o que nós chamamos de igreja católica? Católico não é simplesmente universal? Não pode designar uma coisa muito mais ampla do que uma igreja em específico? É o que um protestante vai responder? E no final das fontes ele está certo. O que nós devemos procurar conhecer, e se for verdade, e é, demonstrar que aquela igreja é a igreja católica, as pessoas não fazem, porque não querem se aprofundar. Então é isso que nós iremos fazer aqui. Sair um pouco dessas platitudes, dessas obviedades, que na verdade são simplesmente argumento desenraizado dos fatos históricos, para conhecer, para responder a essa pergunta, se a igreja católica é a igreja das origens. E a resposta é sim. A igreja nasceu católica. Antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de me apresentar para aqueles que ainda não conhecem o canal. Eu me chamo Lucas Lancaster, eu sou professor de História da Igreja e escritor, eu sou mestre em Direito e bacharel em História. Eu tenho dois livros publicados pela editora Centro Dom Bosco, São Luís, O Rei da Coroa de Espinhos e Santo Atanásio e A Crise Ariane, e eu fundei, em 2021, a Escola de História da Igreja, que hoje tem mais de 1.200 alunos, nove cursos, até o momento, 177 vídeos, aulas e centenas de páginas de material escrito. Se você deseja conhecer a história da igreja a sério, com base em fontes seguras e um plano pedagógico organizado, considere se matricular na Escola de História da Igreja por meio do link que está aqui na descrição e no card. Eu falava agora mesmo de um equívoco que as pessoas cometem ao recorrer a argumentos meio um tanto inapropriados ou insuficientes para demonstrar que a Igreja das Origens é a Igreja Católica, mas há também um outro equívoco que muitos têm uma imensa dificuldade de entender o que as pessoas estão questionando ou negando quando dizem que a Igreja das Origens não é a Igreja Católica. Eu disse no começo também que normalmente se nega três coisas. A forma como a Igreja se organiza, a forma como ela está constituída. Primeira coisa, se eu negado, se diz que nas origens era diferente. A forma, aquilo que a Igreja é crer, se diz que existem uma série de dogmas na tradição romana que não fazem parte, que não estão na Bíblia, que não fazem parte daquilo que era professado nas origens. e, em terceiro lugar, se nega a prática católica, a prática da religião. E aqui nós poderíamos incluir os sacramentos, a missa, a Eucaristia, tal como a Igreja Católica, a considera haver e outras práticas de religião, de devoção, como a devoção aos santos e a devoção à Nossa Senhora. Mas o centro, eu garanto, o centro de negação e é a gênese do protestantismo não é negar que Nossa Senhora intercede pelos cristãos. Não é isso. Isso é uma consequência de uma negação original que é a negação da natureza divina da Igreja. A negação de que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou uma Igreja visível e que esta Igreja visível é a Igreja católica sediada em Roma. Essa é a negação da qual emanam as demais. Nesta aula, nós procuraremos demonstrar com documentos antigos, imediatamente posteriores à Era Apostólica, um, inclusive, escrito ainda na Era Apostólica, para demonstrar que não. Que a forma como a Igreja católica vê a sua Constituição, a forma como ela está organizada e alicerçada vem dos apóstolos. E que, por isso, só ela, só ela, é uma Igreja autenticamente apostólica. E aqui, nós temos um ponto de partida que é necessário nós considerarmos. Isso aqui é trazido por Dom Bullanger, no seu Manual de Apologética, ele faz uma contraposição muito interessante entre a doutrina católica a respeito do caráter da religião cristã e a visão protestante. Acompanhe aqui comigo. A fé católica diz o seguinte, que Cristo afundou, fundou a Igreja hierarquicamente constituída em quem o ensina e governa e o outro é ensinado e governado. Instituiu Jesus por si mesmo uma autoridade a qual confiou a missão de ensinar autoritativamente a sua doutrina. Logo, o cristianismo é uma religião alicerçada em uma autoridade que vem de Deus. Essa é a fé católica. Agora, qual é a doutrina protestante? Claro que não existe uma doutrina protestante, mas essa exposição geral que é feita aqui é mais ou menos compartilhada pelas várias chamadas denominações protestantes. Em primeiro lugar, a Igreja de Cristo é composta de membros iguais, ficando assim a interpretação da doutrina ao arbítrio do juízo individual. As verdades de fé, os preceitos e os meios de santificação ficam dependentes da apreciação subjetiva e individual, pois Jesus não estabeleceu intermediário algum entre Deus e a consciência. e se perguntamos a eles por qual motivo se agrupam e fazem reuniões, eles respondem simplesmente que é para orar em comum, para ler e comentar o evangelho, para praticar os ritos do batismo e da ceia e para se edificarem mutuamente no amor de Deus e na caridade fraterna. Trocando em miúdos, o cristianismo é uma religião puramente espiritual. Cristo não teria constituído uma autoridade e uma hierarquia entre os membros da igreja que teria sido transmitida pelas gerações. Não. O cristianismo é uma religião puramente espiritual. espiritual. Agora, isso, então, são essas duas visões, a visão católica. É claro que, para a igreja católica, a fé é uma realidade espiritual, mas que se traduz essencialmente em realidades visíveis, tal como o próprio Cristo, que era homem de carne e osso e não uma entidade fantasmagórica, como diziam os antigos hereges docetistas, que negavam o fato da encarnação. assim como Cristo é Deus puro espírito, que se fez homem assumindo a realidade material, também a igreja, ela é espiritual, ela é o corpo místico de Cristo, mas ela se traduz essencialmente, não por acidente, em um corpo visível, que se prolonga pelos séculos. Essa é a doutrina católica. E, é claro, dentro deste corpo visível, existem aqueles constituídos em autoridade para guiar e outros para serem guiados. O sacerdote e o leigo, agora, isso encontra respaldo nas origens. Isso, na verdade, encontra respaldo. e a outra alternativa, alternativa protestante. É possível identificar essa igreja pneumática puramente espiritual nas origens? É isso que, nesta aula, nós procuraremos descobrir. Bom, o ponto de partida, naturalmente, tem que ser os evangelhos. O nosso objetivo aqui não é fazer análise exegética, mas o ponto de partida são os evangelhos. e um fato em conteste em todos os quatro evangelhos é que Cristo se apresenta como autoridade, naturalmente, é por isso era continuamente contestado, questionado, com que autoridade faz essas coisas, perguntavam os fariseus, mas ele transmite essa autoridade. Ele constitui autoridades para falarem e agirem em seu nome. Autoridades que cismaram, que são, que acordaram em um belo dia e dizem eu irei pastorear as ovelhas do Senhor. Não. Autoridades que ele constituiu. Em primeiro, são quem? São os doze. A escolha dos doze, é algo atestado por todos os evangelistas. Os quatro são concordes em testemunhar que Jesus escolheu dentro dos seus muitos discípulos, dentro do corpo da igreja, doze, que teriam uma missão especial e a eles deu o nome de apóstolos. Sim ou não? Concordamos até aqui? Sim. a esses doze, ademais, instruiu-os com verdades que não revelou ao grupo dos discípulos. Isso nós vemos no evangelho de São Mateus quando ele conta as parábolas para todos os discípulos, mas aos apóstolos explica o significado das parábolas. Naturalmente, só um parênteses, isso não significa que o cristianismo, que a fé católica, é uma doutrina de iniciados. Não. essa doutrina que Jesus ensinava aos seus apóstolos, eles depois deveriam ensinar para todos. Não se tratava de uma doutrina só para eles, mas eles tinham um mundo de ensinar. Este é o fato. Além disso, ele associou esses doze à sua obra. Quando ele diz, quando ele os envia para anunciar aquelas verdades aos filhos de Israel, aquilo que eu acabei de falar. ele ensina-os e ele, e eles deveriam ensinar. E mais, aquela famosa passagem em Lucas 10,16, nosso Senhor diz aos apóstolos e aos setenta discípulos, não a todos, mas aqueles a quem lhe enviaram. Quem vos ouve, a mim ouve. mas aí vocês podem me perguntar, mas ele não pode estar dizendo isso para todos os fiéis de boa vontade que querem anunciar a palavra? Bom, Jesus não pode se contradizer e o que nós vemos hoje é todos esses aí que se alçam à condição de pastores de Cristo se contradizendo uns aos outros. Não é possível que todos estejam falando por Cristo, afinal, cada um fala uma coisa diferente, uma doutrina diferente. Jesus pode se contradizer? Jesus pode ao mesmo tempo, numa mesma época, dizer a mesma coisa? Melhor dizendo, dizer coisas diferentes? Não. É necessário uma unidade de fé. Uma unidade de fé que conduz à unidade de doutrina que está sendo ensinada. e mais, ele conferiu poderes especiais a estes doze. A Pedro, em primeiro lugar, o poder de ligar e desligar que depois ele transmite ao colégio apostólico, o poder de perdoar pecados. e antes de subir aos céus, no final do evangelho de São Mateus, ele os constitui em autoridade ao dizer todo o poder me foi dado no céu sobre a terra. E depois, e fazei discípulos entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as, ensinando-as, um poder de ensinar tudo o que vos ordenei. Nosso Senhor Jesus Cristo constituiu os apóstolos para ensinarem, para santificarem, afinal, em um outro momento ele diz, quando ele diz aos apóstolos, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Para que? O Pai o enviou para redimir a humanidade. Ele envia os seus apóstolos para levarem a salvação para todos os povos, ou seja, eles têm o poder de santificar e também de governar. Porque Jesus diz a São Pedro três vezes, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. ou seja, é muito óbvio no Evangelho que Jesus constituiu alguns em autoridade para ensinar, santificar e governar. Mas aí se coloca uma questão. Se coloca uma questão. Jesus conferiu aos apóstolos a missão de pregar a todos os povos e fazer discípulos todas as nações. Agora, eu pergunto, eles fizeram isso? Não. Por quê? Eles não tiveram tempo. Mas Jesus disse todas. E Jesus sabia que no curso de vida daqueles homens isso não poderia ser feito. Claro que ele sabia. Ele era Deus. Ele sabia tudo. E nós sabemos que isso não podia ser feito também. E mais, você se lembra daquela belíssima oração sacerdotal de nosso Senhor após a última ceia antes do Getsemane? Não oro somente por eles, pelos apóstolos, mas também por todos aqueles que por sua palavra, pela palavra deles, crerão em mim. Ou seja, Jesus já fala daqueles que virão depois dos apóstolos. Bom, o último apóstolo morreu mil e novecentos anos atrás. Mais que isso. e a missão redentora, salvífica, de levar a redenção para todos os povos continuou. Então, e nesses dezenove séculos? A quem essa missão continuaria? Se extinguiu? Jesus pensou? Então, quer dizer que tudo que Jesus diz ali no evangelho, constituindo os dois em autoridade, vale apenas ali para um período de máximo setenta anos? Que é o período de vida de São João depois da morte e a ressurreição de Cristo? É uma loucura pensar isso. Logo, a autoridade que ele conferiu àqueles homens deveria ser transmitida. E é aqui que se coloca aquela questão que eu coloquei no começo. A negação da autoridade da igreja. É isso que Lutero e seus sucessores na rebeldia? Negarão? Mas, bom, então eu coloquei este ponto retirado da Escritura. Jesus constituiu os dois em autoridade para realizar uma obra que eles não puderam realizar porque não tiveram tempo. Mas ele não? Mas essa missão era para até o fim do mundo. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. bom, os apóstolos morreram, todos os doze estão mortos, sepultados e sabemos onde estão sepultados e o fim dos tempos não veio. Mas Jesus disse estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos logo depois de enviá-los em missão. Bom, o óbvio se impõe. a missão continua. Aquela autoridade deveria continuar porque aquela autoridade estava umbilicalmente ligada à missão que eles recebiam. A missão de ensinar, santificar e governar. Mas aí nós podemos perguntar para qualquer um dos fundadores de igreja. como ligar os apóstolos à sua igreja? Àquela igreja fundada no século 16, 17, 18, 19, 20, 21. Como liga essa autoridade que Cristo conferiu aos apóstolos à autoridade do seu fundador? Ah, dirão. Ah, a Bíblia. Bom, a Bíblia labiria-te dizer, mas pelo menos das origens, a Bíblia nunca foi considerada a fonte de autoridade de um pastor. Não? Não. Mas a sucessão apostólica, a hierarquia que vem dos apóstolos. É isso que nós vemos na atuação, nos acontecimentos históricos dos primeiros séculos e todos os séculos depois, mas naqueles primeiros e nos escritos daqueles que conheceram os apóstolos e de todos os que vieram depois. uma coisa interessante, não te parece estranho, não te parece, não parece estranho você que os primeiros, bom, houve muitas heresias no primeiro milênio, muitas, graves, escrevi um livro, né, sobre a maior delas, que eu considero que é a crise ariana, mas nenhum desses hereges, nenhum, negavam a sucessão apostólica e a autoridade da igreja, simplesmente queriam fazer com que a igreja aceitasse suas heresias, mas é lá, é lá no século, no século 12, talvez, com os valdenses, mas com força mesmo a partir dos uscitas e dos protestantes dos séculos 15, 16, que a autoridade constituída da igreja é negada, não parece estranho, 14, 15 séculos em que os hereges tentaram ficar dentro, aí de repente começam a ver pessoas que negam a existência de uma igreja, enfim, só uma reflexão, é estranho, bom, quando nós perscrutamos os primeiros documentos da igreja, nós vemos que a autoridade é sempre o alicerce, a autoridade que vem dos apóstolos pela preservação da doutrina, da tradição, e eu gostaria aqui de começar por um documento que é simplesmente o documento mais antigo da história da igreja, além das escrituras, depois, aliás, na verdade, foi escrito antes do apocalipse, ou seja, ele ainda foi, ele não entrou no cano, mas, é um documento que foi escrito na era apostólica, ainda por um discípulo dos apóstolos mencionado em uma das cartas de São Paulo, que foi o terceiro bispo de Roma, o autor, terceiro bispo de Roma, terceiro papa, depois de São Pedro, que é São Clemente. E aqui, uma coisa interessante que é necessário frisar, porque as pessoas, quando elas vão negar essas verdades de fé, a constituição divina da igreja, etc., elas, elas, por hora, vão recorrer a argumentos exteriores, porque, quando nós afirmamos que a hierarquia da igreja católica remonta às origens do cristianismo por constituição divina da igreja, que é, isso não significa que nós pensamos que é possível encontrar no começo da igreja uma organização tão perfeita como a que mais tarde adquiriu. isso seria como que desejar que a semente lançada à terra, ao frutificar, ao nascer o primeiro broto, já produzisse todos os frutos que ela produzirá depois de passar pelas várias fases desde a germinação. Por que eu estou falando isso? Porque eu escolhi apropriadamente essa imagem aqui do Papa São Clemente, é uma imagem já da Idade Média, na qual ele está representado de tiara papal, de palho, enfim, é claro que ele não usou essas roupas, óbvio, mas isso não significa que ele não exercia a função que pôs que os seus sucessores posteriormente num momento de consolidação usariam. Então, é claro que a representação é em si anacrônica, mas não estava errado aquele que apintou, que metuasse a luminura, desenhou essa luminura em representar o Papa assim, porque era assim que o Papa se vestia no seu tempo, eu imagino que isso é do século XI, pela tiara, não estava ainda com a tiara, é com a tríplice tiara, somente com a com uma, mas queria demonstrar simplesmente que aquele homem, aquele santo que se está representando era um Papa. Então, isso é justamente para mostrar isso, nós não estamos querendo dizer que no começo da igreja o Papa lá tinha a Basílica de São Pedro no Vaticano com o Palácio Apostólico e que não, evidente que não. Mas, por que é importante falar da Carta de São Clemente? ela diz em termos muito claros no que consiste o sacerdócio católico. O que é o sacerdócio católico? Uma ordem divinamente instituída e não uma invenção humana. Veja o que ele diz. Os apóstolos vêm de Cristo e Cristo vem de Deus. Os apóstolos pregavam pelos campos e cidades e aí produziram suas primícias, provando-as pelo Espírito, a fim de instituir com elas o que são as primícias? São as almas que eles convertem, os convertidos, os batizados, a fim de instituir com elas bispos e diáconos dos futuros fiéis. Os apóstolos instituíram os apóstolos instituíram aqueles de quem falávamos antes, os bispos, e ordenaram que, por ocasião da morte desses, outros homens provados lhes sucedessem no ministério. E em outros momentos dessa longa carta, que eu recomendo que todos leiam, o quarto papa enfatiza, ela foi escrita à igreja ao bispado de Corinto, porque lá havia, houve uma sublevação de leigos que tiraram os padres do lugar por nenhuma razão e ele escreve em determinado momento também que cada um tem o seu papel. Um é guiado, outro guia, um ensina, outro é ensinado e a igreja é um corpo, cada membro tem a sua função e aqueles e os sacerdotes diminuídos devem, né? Isso é respeito a... Enfim, ele mostra, olha, ele fala, a autoridade dos apóstolos vem de Cristo e a de Cristo vem de Deus e aqueles que foram constituídos pelos apóstolos têm autoridade vinda de Cristo. Ele não escreveu, ah, vamos ficar em paz aí na igreja de Corinto porque nós temos todos a mesma palavra, a mesma Bíblia. Claro que não. É claro que não. Então, veja, isso é a sucessão apostólica. Veja, o mais antigo documento cristão, o mais antigo documento cristão, fundamenta, fala da sucessão apostólica e dessa constituição divina da igreja. A carta de São Clemente é muito maior, ela é grande, é um documento extenso. Inclusive, nós estudamos a carta de São Clemente na segunda aula do nosso curso de patrística na Escola de História da Igreja. O link está aqui na descrição e estudamos com detalhes toda ela. E há as cartas de Santo Inácio de Antioquia. Também, nós temos uma aula para elas. Elas são extremamente reveladoras. A ponto de alguns protestantes terem procurado negar a autenticidade porque ela é católica demais. Em várias coisas. e quem era Santo Inácio de Antioquia? Foi o terceiro bispo de Antioquia e ele foi discípulo de São Pedro e de São João. Era um homem, era um varão apostólico, assim como São Clemente, também chamado de padre apostólico. no curso de História Universal da Igreja, na Escola de História da Igreja, nós temos uma aula sobre eles, sobre todos eles. São quatro os padres apostólicos. E as cartas de Santo Inácio já são claras ao expor as notas da Igreja. Ela é una, santa, católica, apostólica. O que nos importa é que é mostrarmos como a unidade a apostolicidade e a catolicidade da Igreja já estão expostas lá. Ah, mas o protestante também professa isso, eu criei na Igreja una, santa, católica, apostólica. Não, mas não como as seitas protestantes entendem a unidade, catolicidade e apostolicidade da Igreja. Mas tal como a Igreja católica crê. Primeiro lugar, vamos falar do que Santo Inácio fala da unidade e da apostolicidade da Igreja. Vejam só. Claro que, e é inclusive nenhuma dessas cartas, a carta dos Esmirnotas, que há lá aquela primeira, o primeiro uso, pelo menos tal como nós temos notícia, do termo Igreja Católica. diz ele, onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Ah, só uma coisa, ele escreveu essas cartas em 107, provavelmente que foi o ano que ele morreu. Ele foi preso em Antioquia e estava sendo levado para Roma para ser entregue aos leões e na viagem escreveu sete cartas. Seis igrejas locais e o mais São Policarpo, o bispo de Esmirna. Ele fala, né, é porque alguns falam, ah, eu também creio na Igreja Católica, mas não na Igreja Romana. Muito bem. Então, você crê nessa Igreja Católica que Santo Inácio diz? Uma Igreja que relaciona, uma Igreja Católica é essencialmente relacionada à existência de um bispo ou você crê na verdade em uma Igreja espiritualmente católica, mas separada em várias igrejas diferentes. Aos Magnésio ele diz, correi todos juntos como ao único templo de Deus, ao redor do único altar. em torno do único Jesus Cristo que saiu do único Pai e que era o único em si e pra ele voltou. É aquela ênfase na unidade. Na unidade. Vejam aqui uma coisa, isso aqui é pros católicos. Os católicos eles têm essa mania hoje em dia de, em relação àqueles que apontam problemas dentro da própria Igreja em recorrer a esse argumento da união. Bom, muito bem, mas a unidade da Igreja não é algo que deve ser buscado, é algo que é próprio da Igreja. Ah, vamos rezar pela unidade da Igreja. Pera, pera, pera aí. A Igreja é por constituição divina una. Aqueles que estão semeando doutrinas estranhas dentro da Igreja que estão ameaçando a unidade. então nós não temos que pedir pela unidade da Igreja. A verdadeira Igreja é una. É inclusive o que Santo, eu não vou falar disso aqui nesse momento, mas é o que Santo Inácio de Antioquia fala o tempo inteiro. Nas suas sete cartas, em seis, ele insiste com um rigor impressionante no combate à heresia. Aqueles que estão semeando o joio dentro da Igreja. Combate, combate, combate. Pode parecer estranho, não é? Um santo que fala tanto da unidade da Igreja, não é? Único templo de Deus ao redor do único altar, uma só oração, uma só súplica, fala o tempo todo de combate dentro da Igreja. Por quê? Porque ele sabe que o que ameaça a unidade é a heresia. Ok? Bom. E, na sua carta aos filadeufienses, essa necessidade dessa unidade fica ainda mais clara, né? Preocupai-vos em participar de uma só Eucaristia, de fato, a uma só carne de nosso Senhor Jesus Cristo, e um só cálice na unidade do seu sangue, um único altar, assim como um só bispo com o presbitério e os diáconos. Inclusive, na carta aos Esmirnotas, após escrever a morte, a ressurreição de Cristo, ele diz, é graças a esse fruto, a sua divina e feliz paixão que nós existimos. Afim de erguer para sempre um estandarte pela ressurreição para os seus santos e fiéis, tanto judeus como pagãos, no corpo único da sua Igreja. e aos tralhos, ele enfatiza, os fiéis da Igreja, são o corpo de Cristo e diz, por meio da sua cruz, Cristo vos chama na sua paixão, vós que sois membros dele. A cabeça não pode ser gerada sem os membros, pois Deus promete a unidade que é Ele mesmo. Então, Igreja é única. Mas alguns dirão, mas, e aqui é necessário recorrer a um outro padre da Igreja, porque isso que Santo Inácio de Antioquia diz pode gerar alguma certa confusão. Assim como gera aquela palavra de Nosso Senhor, não que a palavra gera, mas alguns interpretam enoneamente aquela palavra de Cristo. Quando ele diz, onde um, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Porque dizem, igual Santo Inácio está falando aí, a unidade espiritual, nós estamos aqui reunidos em nome de Cristo, logo Cristo está aqui. Será? Vamos ouvir São Cipriano, bispo de Cartago, que não tem nada a ver com bruxaria. São Cipriano, padre da Igreja, Marte, sobre Valeriano, em 258. Vejam o que São Cipriano fala no seu importante livro da unidade da Igreja Católica. Alguns se enganam a si mesmos com uma presunçosa interpretação das palavras Onde se acham dois ou três, etc. Apegam-se ao que é dito depois, esquecendo o que foi dito antes. Lembram-se de uma parte da frase e astutamente deixam de lado a outra. Assim como eles se separaram da Igreja, por quê? Porque está falando que são os heréges que falam isso, assim como eles se separaram da Igreja, do mesmo modo truncam o sentido de uma única sentença. se dois de vós se unirem entre si, diz ele. Antes, exige a união, põe na frente a paz. O seu primeiro e mais firme preceito é que entre nós haja acordo. E pergunta o santo, e como poderá estar de acordo com alguém aquele que está em desacordo com o corpo da Igreja e a totalidade dos irmãos? E quando, em seguida, formando entre si vários grupos, deram origem a heresias e cismas, abandonaram a cabeça e fonte da verdade? O Senhor quer falar da sua Igreja quando diz isso, quando dois ou três estiveriam dizendo o meu nome. E dirige aquelas palavras àqueles que estão na Igreja, dizendo que se dois ou três deles estiverem concordes, como ele ensinou e mandou, e se reunirem em um só Espírito para rezar, embora sejam só dois ou três e impetrarão da majestade de Deus o que pedem. Por conseguinte, quando o Senhor coloca entre os seus preceitos essas palavras porque onde se acham, etc., não quer separar os homens da Igreja, pois ele mesmo institui e formou a Igreja. Mas, ao contrário, repreendendo os pérfidos pela discórdia e encarecendo com a sua própria voz a paz dos fiéis, quer mostrar que ele está mais com dois ou três que se dão unânimes do que muitos que oram na dissidência e que obtêm mais a prece e concorde de poucos que a oração sediciosa de muitos. O que o Santo está dizendo aqui é muito simples, muito claro. A unidade na fé. A unidade com a Igreja é, sobretudo, uma unidade de fé naquilo que se crê em comum com a Igreja de todos os séculos e não com as dissidências seitas que são criadas por aqueles que se separam da Igreja. Inclusive, nós temos uma aula no curso de Patrística sobre este livro de São Cipriano, da unidade da Igreja Católica. É isso, né? Inclusive, gostaria de colocar aqui um vídeo para vocês de uma pessoa muito respeitada no meio protestante brasileiro no qual ele expõe isso que São Cipriano está dizendo na prática. Como hoje a realidade é exatamente essa. Cada um crê no que quer e não existe comunhão de fé entre eles. aí você vai para o mundo evangélico você vê assim há doutrinas que são diferenciadas por exemplo para os presbiterianos é muito preciosa muito cara a doutrina de Deus predestinando as pessoas para salvação ou perdição. Eles não abrem mão disso pelo menos uma grande parte dos presbiterianos de maneira oficial embora a Igreja presbiteriana é muito subdividida. Aí os batistas não têm essa ideia de predestinação. São coisas muito fortes muito fortes. Wesley que respeitava os presbiterianos em um dos seus sermões ele chega a dizer que a doutrina da predestinação é tão herética que ela consegue tornar Deus pior do que o diabo. Ora se João Wesley falou que a doutrina da predestinação é tão herética que ela chega a tornar Deus pior do que o diabo está nos seus sermões então por que que a Igreja presbiteriana não aceita à luz dos metodistas? Por outro lado se você for um presbiteriano cessacionista eu falo assim porque tem várias linhas do presbiterianismo se você for um presbiteriano cessacionista que acredita que os dons do Espírito cessaram no período apostólico então você vai dizer que o dom de línguas do pentecostal é uma heresia porque não existe mais a continuidade dos dons cessou na época apostólica. Por outro lado se você é um pentecostal você vai dizer que heresia é afirmar que os dons do Espírito terminaram porque para o pentecostal é muito precioso é muito cara a doutrina do batismo no Espírito Santo como manifestação pública do falar em línguas então nesse sentido quem é a seita e todos esses grupos que eu mencionei aqui a guisa de ilustração e muito respeitosamente todos eles dizem nós somos só na escritura só na escritura é uma expressão latina usada na época de Lutero para dizer nós só baseamos as nossas doutrinas na Bíblia então temos que explicar o que significa esse só na escritura porque o só na escritura do pentecostal entende que um sinal claro de que aquele movimento é de Deus é o batismo com o Espírito Santo e a manifestação do dom de línguas e eles são só na escritura o só na escritura do presbiteriano o leva a crer que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição eterna que o livro é a Bíblia é uma ilusão e as pessoas já estão predestinadas pela soberania de Deus e eles são só na escritura mas os assembleianos não dizem isso oficialmente pelo menos então assim você vê que há nos movimentos que dizem só na escritura entendimentos diametralmente opostos da Bíblia bom então é isso é claro que esse senhor ele não estava querendo fundamentar o que nós estamos dizendo não estou alegando isso aqui antes que dizem que eu estou deturpando digam que eu estou deturpando não eu sei que ele não concorda com nada o que eu estou dizendo mas ele expôs uma pessoa que eu não poderia cujo texto é ruim nesse aspecto nós não podemos questionar é essa realidade então naturalmente aquela unidade de que falava Santo Inácio de Antioquia não é uma unidade meramente espiritual invisível como os protestantes vão protestar 14 séculos depois do que Santo Inácio de Antioquia diz e não apenas com base no que São Cipriano mostra a unidade por ser concorde na fé mas com base no que o próprio Santo Inácio de Antioquia diz nas suas cartas então ele começa a falar da unidade da igreja e na catolicidade ele fala da igreja católica que está presente em todo o mundo e na unidade que transcende as várias regiões mas ela é também uma igreja apostólica a apostolicidade da igreja oriunda da qual recebe a autoridade o sacerdócio Santo Inácio de Antioquia ele fala exaustivamente nas suas cartas da hierarquia da igreja e como o sacerdócio católico tem origem divina ele diz ele insiste na carta aos efésios é preciso que recebamos o bispo como se fosse aquele que o enviou ou seja o bispo foi enviado por Deus está claro portanto que devemos olhar o bispo como ao próprio senhor os magnésios ele diz que se deve tributar ao bispo toda reverência e se submetendo a ele ou melhor não a ele mas ao pai do pai de todos que é Jesus Cristo aos filadelfienses ele mostra essa origem divina ao dizer que o bispo os presbíteros e os diáconos foram estabelecidos conforme o pensamento de Jesus Cristo o qual segundo sua própria vontade os restituiu na carta australia ele manda que respeitem com os diáconos como a Cristo ao bispo que é a imagem do pai e aos presbíteros como a assembleia dos apóstolos sem eles não se pode falar de igreja enfim aos magnésios ele fala por isso vos peço que estejais dispostos a fazer todas as coisas na concórdia de Deus sobre a presidência do bispo que ocupa o lugar de Deus dos presbíteros que representam o colégio dos apóstolos e dos diáconos que são muito caros para mim aos quais foi confiado o serviço de Jesus Cristo que antes dos séculos estava junto ao pai e por fim se manifestou somar a unidade da igreja se dá em primeiro lugar da unidade dos fiéis em torno da sua legítima hierarquia e por isso Santo Inácio exorta os efésios a caminharem de acordo com o pensamento dos vossos bispos para que toda a igreja católica se torne um só coro a fim de que na harmonia de vosso acordo tomando na unidade o tom de Deus canteis a uma só voz por meio de Jesus Cristo um hino ao pai para que ele vos escute e vos reconheça por vossas boas obras como membro do seu filho é proveitoso que estejais na unidade inseparável a fim de sempre participar de Deus então pode isso é realmente católico demais por isso como eu disse os protestantes tentaram negar a autenticidade dessas cartas e podem dizer ah mas houve bispos ao longo da história da igreja que foram herégeas então como é que fica assim muitos inclusive hoje quer dizer que nós devemos segui-los em tudo que eles dizem evidente que não naturalmente santo Nascimento viveu em um período em que isso não era ainda configurado quando ele falava dos herégeas ele se referia aos herégeas do ascetistas principalmente judaizantes que já existiam ainda existiam mas não ainda havia ainda a realidade dos bispos herégeas isso é algo que já vai apresentar-se no final do século II e a igreja terá que trabalhar com isso aí nós veremos santo Irineu de Lyon mostrando como a autoridade da a autoridade da da hierarquia daqui a pouco nós veremos isso é oriunda justamente da tradição que ela mantém então enfim em Santo Nascimento de Antioquia nós vemos a constituição divina da igreja os bispos os padres os diáconos apresentados não como uma opção pastoral há uma forma como nós vamos nos organizar aqui nesse momento para nós nos congregarmos não ele fala como uma hierarquia divinamente instituída este homem repito ele não viveu na Idade Média ele não viveu na época do Conselho de Trento ele é um discípulo dos apóstolos ele não estava brincando ele estava dizendo o que ele aprendeu dos apóstolos àqueles mesmos que Cristo constituiu em autoridade para ensinar santificar e governar a igreja pessoal vocês conseguem perceber a importância de estudar a história da igreja especialmente a igreja antiga eu tenho insistido nisso já há alguns anos e continuarei insistindo porque a história da igreja ela não pode ser uma uma disciplina secundária nos estudos de um católico que quer se formar seriamente nossa religião é uma religião com raízes históricas quando o verbo se fez carne ele entrou na história e a igreja fundada por ele sendo o seu corpo místico é a sua continuação na história nestes 20 séculos e tantos quantos mais Deus quiser e como diz Dom Prosper Geringer é na história que se encontram os fundamentos da nossa fé vejam o que nós abordamos nessa aula até o momento e reflitam se isso não é verdade conseguem ver que a igreja antiga vocês estão começando a ver estamos começando a ver aqui como a igreja antiga já está começando a se parecer com a igreja católica que os primeiros cristãos eram católicos e é claro ainda há muito mais a ser dito nós teremos mais duas aulas desse nosso curso gratuito porém se você já decidiu por estudar a sério a história da igreja eu quero te convidar a se matricular já na escola de história da igreja lá você vai ter 42 aulas só sobre a igreja antiga 42 além do curso de patrística no qual nós estudamos as obras dos padres da igreja inclusive as que eu estou citando aqui então acesse o link na descrição e no card aqui em cima para se matricular agora se nós quisermos além destes procurarmos um autor dos primórdios da igreja que assim demonstra como uma autoridade de uma forma decisiva tudo isso como a constituição divina da igreja com alguns que recebem uma autoridade especial para governar e como essa autoridade advém dos apóstolos por sucessão este homem é Santo Irineu Santo Irineu que eu sou um devoto de Santo Irineu que foi bispo de Lyon na Galha na atual França no final do século II e morreu segundo a tradição martirizado em 202 ele escreveu várias obras apenas duas sobreviveram a demonstração da pregação apostólica mas uma delas uma menor mas a mais importante o Contra as Heresias é uma obra em cinco livros diferentes recomendo que todos leiam Núcleos de Patrística nós temos três aulas sobre este livro sobre os livros três, quatro e cinco mais especificamente é um livro que se dedica a refutar as heresias e os sistemas teológicos gnósticos naquela gnose antiga mas Santo Irineu ele ele principalmente no livro três no livro três eu acho que é o mais interessante nesse sentido o quatro já é dedicado a mostrar a continuidade do Antigo e do Novo Testamento que é o que os gnósticos negavam e o quinto é para falar de escatologia e os dois primeiros são focados justamente no gnosticismo então o livro três livro três ele é uma refutação antecipada de todas as heresias e uma exposição tão óbvia da fé católica tão evidente da doutrina católica que olha não há como é ler Santo Irineu e aceitar aliás dá para ler Santo Irineu e não ser católico tudo bem mas não há como ler Santo Irineu e aceitar o que ele diz e permanecer no protestantismo isso não claro que há protestantes que lê em Santo Irineu e continua protestante tudo bem agora ler Santo Irineu e aceitar o que ele diz e continuar não tem qual ah mas que autoridade ele tem bom autoridade de ser discípulo de São Policarpo por sua vez discípulo de São João ademais e ele era e ele era no seu tempo Santo Irineu considerado uma autoridade em contexto por todos a vida dele a participação que ele teve na querela quarto de semana fazendo a paz entre o Papa Vitor São Vitor I e os bispos da Ásia e demonstram realmente a autoridade que este homem tinha como discípulo do discípulo do apóstolo e o Contra as Heresias pessoal é um livro do século 2 e para o que nós estamos tratando aqui é realmente algo que destrói totalmente a alegação de que a constituição da igreja católica que é diferente nas origens e agora aliás nós já sabemos como ela era organizada com as cartas de Santo Inésio isso já basta agora o alicerce dessa autoridade ou seja o caráter divino dessa autoridade como a igreja é de fato constituída assim nós vemos por Deus assim nós vemos em Santo Irineu bom em primeiro lugar a igreja tem a a igreja tem a autoridade apostólica e lembra-se lembra-se ele está escrevendo contra os hereges claro são os hereges do tempo dele mas para qualquer herege Santo Irineu alicerça de forma clara a autoridade da igreja católica nos apóstolos dos quais ela recebeu a única fé verdadeira e vivificante e a comunica aos seus filhos e diz o senhor de todas as coisas deu aos apóstolos o poder de pregar o evangelho e por meio deles nós conhecemos a verdade isto é o ensinamento do filho de Deus a eles o senhor disse o que houve a mim vos ouve e o que vos despreza a mim despreza e a quem me enviou e uma coisa interessante nós voltaremos a falar na próxima aula inclusive ele fala da verdade que os apóstolos ensinaram a igreja e aos seus sucessores ele pergunta e se os apóstolos não tivessem deixado as escrituras não se deveria perseguir a ordem da tradição que transmitiram àqueles aos quais confiavam as igrejas gente o que é isso quando os apóstolos fundavam uma comunidade em determinado lugar deixavam aquela comunidade para se guiar a si mesma inspirada pelo Espírito Santo pela leitura da Bíblia é evidente que não deixavam um bispo aos quais transmitiam autoridade pelos seus ensinamentos através da imposição das mãos a ordem e ele diz e Santo Irineu diz que muita gente iletrada que crê em Cristo sem papel nem tinta levam essas pessoas levam a salvação escrita em seus corações guardam escrupulosamente a antiga tradição e graças a essa antiga tradição que tradição? a que receberam dos apóstolos através dos seus sucessores não admitem absolutamente se possa pensar em nenhuma das invenções mentirosas dos hereges e qual é a atitude daqueles que negam a tradição? e quando por nossa vez os levamos a tradição os hereges a tradição que vem dos apóstolos e que é conservada nas várias igrejas pela sucessão dos presbíteros então se opõe a tradição dizendo que sendo eles mais sábios do que os presbíteros não somente mas até dos apóstolos foram os únicos capazes de encontrar a pura verdade agora São Teresão se pergunta um pouco mais adiante tá a tradição mas de onde vem essa tradição onde nós podemos enxergar a verdadeira tradição é num boca a boca não na sucessão apostólica aqui ele vai fundamentar a tradição da doutrina verdadeira aos sucessores dos apóstolos vejam só isso aqui é definitivo portanto a tradição dos apóstolos que foi manifestada no mundo inteiro pode ser descoberta em toda a igreja por todos os que queiram ver a verdade poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e os seus sucessores até nós né aí como é ele diz uma coisa bastante nós voltaremos a falar disso na próxima aula mas ele fala que como isso é uma coisa bastante longa ele se limita a listar os bispos da igreja principal que é a igreja de Roma e ao final ele fala com esta ordem e sucessão chegou até nós na igreja a tradição apostólica e a pregação da verdade esta é a demonstração mais plena de que é uma e idêntica fé vivificante que fielmente foi conservada e transmitida na igreja desde os apóstolos até agora vejam como o santo faz aqui uma união de duas realidades que não podem ser descartadas ou melhor dizendo a gente não pode abraçar uma e esquecer da outra a autoridade ela não está alicerçada no nada a autoridade é pra que? para a transmissão da verdade para a transmissão da tradição pra vocês aqui não é um claro que vem de um pleonasmo mas tradição vem de transmissão traditio mas enfim a transmissão daquela doutrina e aqui nesse ponto eu falo principalmente pra certos católicos que mutilam isso que santo Irineu está dizendo considerando a autoridade daqueles constituídos em autoridade em si mesma como se a autoridade fosse simplesmente pra mandar não é a autoridade é para ensinar a doutrina verdadeira a autoridade está fundamentada na transmissão da verdade ela existe pra isso ela existe para isso tá quem tem ouvido pra ouvir ouça e santo Irineu também se fundamenta no testemunho de São Policarpo porque São Policarpo foi discípulo dos apóstolos estabelecidos por eles bispo por eles bispo de Esmirna e São Policarpo pregava contra os hereges protestava proclamava contra os hereges que ele Policarpo não tinha recebido dos apóstolos senão uma só e única verdade aquela mesma que era transmitida pela igreja e aqui pra encerrar a citação ele mostra como somente a igreja tem a verdade e aí aqui ele refuta antecipadamente todas as igrejas todas ele diz sendo as nossas provas tão fortes não é necessário procurar noutras partes noutras pessoas aquela verdade que facilmente podemos encontrar na igreja porque os apóstolos trouxeram como num rico celeiro tudo que pertence à verdade a fim de que cada um que o deseje encontre aí a bebida da vida é ela a igreja definitivamente o caminho de acesso à vida e todos os outros são assaltantes e ladrões que é mistério evitar que é necessário evitar por outro lado deve-se amar com um zelo extremo o que vem da igreja e guardar a tradição da verdade ora se surgisse alguma controvérsia sobre questões de mínima importância não se deveria recorrer a igrejas mais antigas aqui a igreja mais antigas entenda-se as igrejas locais mais antigas as dioceses aos bispados mais antigos onde viveram os apóstolos para saber delas sobre a questão em causa o que é líquido e certo ou seja a fé a igreja alegada por Cristo e pelos apóstolos é uma igreja baseada na autoridade não numa inspiração do Espírito Santo não mas a autoridade instituída pelo próprio Espírito Santo para a transmissão da verdade isso fica claro em São Clemente isso fica claro em Santo Inácio isso fica claro em Santo Irineu e fica claro em tantos outros testemunhos do século 2 ainda nós vemos São Policarpo diz que ele acabou de mencionar que foi o mestre dele ele designa os chefes da igreja como chefes da hierarquia e guardas da fé lembra-se daquela primeira carta de São Clemente que nós usamos nós citamos eu disse que ele escreveu para a igreja de Corinto isso foi no ano 96 mais ou menos em razão das das disputas lá que estava havendo mais de 60 anos depois o bispo de Corinto São Dionísio escrevia para a igreja de Roma aquela época que o Papa era Santo Aniceto dizendo que na igreja de Corinto se guardava as admoestações outrora enviadas por Clemente e Gesipo um outro importante autor cristão do século 2 ele fala que as igrejas são governadas pelos bispos sucessores dos apóstolos no século 2 inteiro isso já está evidentemente claro não que antes não estivesse mas em razão do crescimento da igreja por toda a bacia do Mediterrâneo nós vemos em todo lugar assim nas igrejas nas igrejas que sobreviveram na Palestina depois de Adriano na Síria muitas igrejas locais na Ásia Menor na Grécia na Macedônia no Egito a partir de Alexandria na Líbia a partir de Sirene no norte da África a partir de Cartago em algumas cidades já do litoral da Espanha do litoral mediterrâneo da França principalmente pelo Vale do Ódano onde havia já ali igrejas muito fortes em Leão em Viene e na Itália principalmente no sul e em Roma e nas adjacências em todo lugar assim é o que o bispo de Herápolis a Bércio no século 2 ele conta que nas suas viagens por várias igrejas cristãs em toda a bacia do Mediterrâneo ele encontrou por toda a parte a mesma fé a mesma escritura e a mesma eucaristia a mesma igreja a igreja católica então de tudo isso a gente pode deduzir o que? que desde os textos evangélicos que mostra no Cristo fundando a sua igreja sobre a autoridade muito objetiva de doze homens e a partir dos documentos mais remotos da igreja se deduz claramente que os poderes apostólicos foram transmitidos de fato transmitidos para alguém que este alguém eram os bispos responsáveis por transmitir aquilo que a verdade que receberam dos apóstolos isso é inclusive como eu falei a igreja ela se desenvolvendo em toda a parte no século 2 assim porque como como isso seria possível os meios de comunicação eram precários quer dizer não eram precários assim que estávamos no Império Romano mas eram muito mais lentos do que no nosso tempo mas a igreja se desenvolvendo do mesmo jeito com a mesma hierarquia com a autoridade monárquica dos bispos do bispo e não uma autoridade colegial já demonstrou orar mais bem como isso é falso como a autoridade monárquica porque os protestantes eles dizem também e existem até historiadores modernistas católicos que dizem isso que no começo as igrejas eram colegiadas absolutamente falso o episcopado monárquico é de origem apostólica que já se vê nas cartas de Santo Inácio e já era algo configurado explícito em toda a Bacia do Mediterrâneo ao longo do século II enfim é isso a igreja católica tal como ela está constituída em termos da sua hierarquia oriunda dos apóstolos é o que se vê desde as origens então que cristianismo nós iremos buscar fora disso de alguém que cismou que é inspirado pelo Espírito Santo para interpretar as escrituras e ser pastor de almas não tanto precário considerando as palavras de Cristo aos doze e a dos seus imediatos sucessores será que você não está entre aqueles que como dizia Santo Urineu estão aí procurando fora o que só pode estar na igreja fica uma reflexão sincero se vocês viram que eu não falei nada da minha cabeça aqui mostrei para vocês vocês podem ler podem procurar mas talvez uma questão se coloque os apóstolos instituíram lá bispos que estão numa condição e o sacerdote está numa condição diferente da dos fiéis porque eles têm a missão de guiar de santificar de governar de ensinar mas se falou até agora de bispo mas vocês católicos dizem que existe um bispo mais importante que é o bispo de Roma o papa isso não é uma invenção posterior ou no começo também já era assim o papado faz parte dessa constituição divina da igreja ou é uma invenção posterior que acabou corrompendo a igreja então é isso nós trataremos na próxima aula disso e de outros temas principalmente relacionados a qual é a fonte da revelação é somente a escritura ou também tem outra coisa enfim então se você quer continuar esse estudo conosco descobrindo como de fato a igreja nasceu católica clique aqui no box para a próxima aula até lá e aí Obrigado.